E hoje a gente vai conhecer o Vale dos Reis e a boa notícia é que eu vou poder gravar dentro dos túmulos. Eu estou aqui com um grupo da Home Tour, inclusive você já fica sabendo, já fique sabendo que eu organizo grupos aqui pro Egito e pra vários lugares do mundo. Então se você quiser participar de um grupo desse, fica ligado na agenda do Louco por Viagens lá no meu site. E agora é hora de atravessar o Rio Nilo com o meu grupo que já está ali dentro em direção ao Vale dos Reis. Fica ligado porque hoje tem muita história pra gente conhecer. Música Inclusive pegamos aquele ticket de 300 libras pra poder filmar dentro do Vale dos Reis. E eu depois vou pegar esse trenzinho que me leva lá no meio do Vale dos Reis. Agora por que as pessoas escolheram esse local pra ser o Vale dos Reis? A gente tem que lembrar que as pirâmides foram todas saqueadas. E eles pensavam, se a gente escolher um lugar mais distante pra gente enterrar os nossos faraós, vai ficar mais difícil das pessoas saquearem os túmulos. Inclusive porque esse vale aqui é protegido por uma deusa, chamada a deusa Hathor, a deusa Vaca. Então na cabeça, na mentalidade deles, tendo aqui a proteção divina dessa deusa, esses túmulos não seriam saqueados. Além da proteção da deusa Hathor, os faraós ainda contavam com a proteção da própria topografia aqui do lugar. O vale é rodeado por montanhas, o que deixava o lugar mais seguro. Mas infelizmente, ladrões sempre descobrem onde existem tesouros. E tiraram esses tesouros e os túmulos foram praticamente todos saqueados. Temos 64 túmulos hoje encontrados até o momento nesse lugar. E esse vai ser hoje o nosso maior desafio, desbravar alguns deles. E o primeiro túmulo que eu vou visitar é o de um faraó chamado Ramsés III, que governou o Egito entre 1194 até 1163 a.C. Era um faraó da vigésima dinastia. Ali dentro, muitas pinturas. A gente vai curtir agora esse Vale dos Reis tão famoso e tão conhecido. Esse túmulo aqui foi encontrado pelo arqueólogo James Bruce em 1768. Aparentemente, visitar um túmulo é algo meio tenebroso ou sombrio. Mas com certeza não é o caso desses aqui no Vale dos Reis. E quando a gente entra por esses túneis, fica muito difícil achar um adjetivo que possa classificá-los. E pensar que tudo isso foi feito há mais de 3 mil anos é inimaginável. Música 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 Depois de ver o túmulo de Ramsés III, foi a vez de visitar o de Ramsés IX, que me impressionou ainda mais pelo seu teto. Mas como essas pinturas foram feitas? Que tipo de tinta eles usavam? E como fizeram para conservar tudo isso durante milhares de anos? Se você quiser saber, fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Música 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 Olha, um outro lugar que você tem que visitar é a loja virtual do Louco. Olha o que você vai encontrar lá, camisetas e muitas coisas legais. Então não esquece de dar uma passada por lá. Música Os túmulos começaram a ser criados aqui no Vale dos Reis por volta do ano 1600 antes de Cristo. Aqui eu tenho um monte onde está o túmulo de Ramsés V e Ramsés VI. É o único lugar onde tem dois faraós no mesmo túmulo. Então Ramsés V fez o seu primeiro túmulo e depois Ramsés VI. Governaram aqui por volta do ano 1000. Vamos arredondar antes de Cristo, só para ficar guardado na cabeça. Mais do lado tem o túmulo de Tutankamon. Que inclusive a gente fala Tutankamon. Mas será que não é Tutankaton? E que coisa esquisita eu estou dizendo. Daqui a pouco a gente vai esclarecer se o seu nome era Tutankamon ou Tutankaton. Agora o que tem de importante no túmulo de Tutankamon? Tutankamon é antes de Ramsés V e VI. Tutankamon é por volta do ano 1350. Então quando estavam aqui terminando o túmulo dos dois, os escombros dessa obra foram caindo. E soterraram, caíram sobre a entrada do túmulo de Tutankamon. Mas ninguém tirou esses escombros, deixou ali. E o túmulo ficou protegido acidentalmente. Quando os sacadores entraram aqui roubaram todos os túmulos, menos o túmulo de Tutankamon. Como já disse, ficou preservado por causa dos escombros. O pessoal ficou, pô, mas tem Tutankamon, onde esse cara está enterrado? A gente não precisa achar. Começaram aqui, vasculhar todo o setor e não achavam. Uma equipe estava a cerca de 20 metros daqui, pediu água para um assessor que trouxe água para eles e foi voltar para pegar mais. No caminho de retorno, o menino cai no fosso. Está andando, de repente despenca. Começou a pedir socorro. Os trabalhadores foram lá socorrê-lo, encontraram uma escada. Desceram na escada, viram duas estátuas de madeira de betume com ouro. Viram uma parede na frente, para achar esquisito. Rebentaram a parede, encontraram 5 mil peças. Um túmulo totalmente conservado e preservado desse rei, que morreu jovem, com 19 anos e também não foi famoso. Por essa razão, Tutankaton ou Tutankamon se tornou o faraó mais conhecido aqui de todo Egito, porque teve o seu túmulo preservado. Então agora é hora da gente sair aqui do Vale dos Reis e dar um pulo lá no Cairo para ver os tesouros que foram encontrados aqui nesse lugar. Então agora, aqui no Museu do Cairo, eu já estou na ala de Tutankamon. A partir dessa sessão, praticamente todo esse andar é dedicado a esse grande faraó, que na realidade, como a gente já sabe, de grande não tem muita coisa, a não ser o seu túmulo intacto. Das 5 mil peças encontradas ali no seu túmulo, estão expostas aqui nesse andar, cerca de 2 mil peças. Esta aqui é uma das estátuas que foram encontradas na entrada do túmulo de Tutankamon. Olha só que legal, você vê a estátua por aqui, exatamente quando as pessoas entraram, foi uma dessas estátuas que foram vistas. É uma estátua que é feita de madeira, coberta de betume e de folhas de ouro. A gente consegue ver aqui como estava exatamente o local quando encontraram o túmulo de Tutankamon. Só as estátuas que estavam do outro lado, arrebentaram a parede, uma delas estava aqui, colocaram só para decoração e aqui atrás também tinha mais coisas. Mas olha só, a gente vê as camas de Tutankamon, a carruagem de Tutankamon, que a gente encontra aqui ainda no museu. Você tem ideia do que é esse objeto? Esse é o leque de Tutankamon. O homem não passava calor, ele se refrescava, mas não é qualquer leque, é um leque giratório. Percebe só, tinha um mecanismo que fazia o nosso querido Tutankamon se refrescar quando por aqui estava calor. Político é político em qualquer lugar do mundo, né gente? Tutankamon tinha um pequeno defeito na perna, tanto que foram encontrados 140 bengalas no seu túmulo. E você sempre vai vê-lo como um herói. Um cara forte lutando as batalhas, olha aqui ele caçando. Nunca se passava uma imagem de um líder, de um faraó fraco. Mesmo que ele tivesse uma deficiência, ele era sempre considerado o homem mais forte da sociedade. Considerado um deus. Quem viu meu vídeo sobre o papiro, viu que uma das funções da casca dele era fazer sandálias, cadeiras e camas. E um bom exemplo está aqui na minha frente, a cama de armar de Tutankamon. Gente, tinha cama de armar há mais de 3.200 anos. Olha só as dobradiças e os detalhes dessa cama. Afinal, quando o Tutankamon precisava viajar, ele precisava manter o seu conforto. Aqui eu tenho o Anubis, o deus da mumificação. Vamos relembrar que tudo o que tem aqui que eu estou mostrando para vocês, estava dentro do túmulo de Tutankamon. Olha aqui só o Anubis, ou o Chacal, dentro. Olha que legal essa foto aqui mostrando para a gente. Olha só a charrete que a gente viu ali, que montada. Como eu já disse, Tutankamon era um homem, um herói, um batalhador, um lutador. Hashtag só que não. Olha só como o corpo de Tutankamon era preservado e cuidado. Olha essa caixa enorme aqui, como se fosse um grande sarcófago. Dentro dessa grande caixa, esta outra que eu estou passando por ela agora aqui, toda em madeira folhada a ouro. A gente pode perceber, olha só. Dentro dela tinha mais uma que eu vou passar agora, que é essa aqui que está chegando na minha frente agora. E dentro dela havia mais uma. Dentro dessa última grande caixa, havia um túmulo de pedra grande, que é onde está inclusive a múmia de Tutankamon, lá no Vale dos Reis. Depois um sarcófago, que está aqui dentro, de madeiras com pedras preciosas. E depois um outro sarcófago dentro, com 114 quilos de ouro maciço. E dentro dele, a múmia com uma máscara de aproximadamente 11 quilos também de ouro maciço. E depois de vermos os tesouros de Tutankamon, é hora de voltarmos para Luxor, pois eu estou te devendo duas informações. A primeira, vamos conferir se o nome real dele era Tutankamon ou Tutankaton. E em seguida, vou mostrar como foram pintados e conservados os templos. Para responder essa pergunta, Tutankamon ou Tutankamon, De novo, meu querido amigo Dia, meu egiptólogo preferido, predileto, né? Dia, eu sempre ouvi o nome Tutankamon. Mas já li também que tem esse lance do Tutankaton. Contem para a gente por que ele tem esses dois nomes. Tutankamon, ele é filho de um faraó chamado Akenató. E Akenató, ele era um faraó que seguia uma divindade famosa no Egito Antigo, em 1400, que era chamada divindade de Amon, que era deus da guerra. E o pai de Tutankamon, ele morava aqui em Luxor, em Tebas, antigamente. Mas o que aconteceu é que ele começou a ter um conflito do poder com os sacerdotes, que o poder deles estava crescendo na época. Aí ele começou a falar para os egípcios que não tem várias divindades, que só tem um deus monoteísta. E ele começou a dizer que esse deus é chamado Atom, não Amon. Ele trocou o nome dele. Só para a gente pegar, o Amon é o deus da guerra, o deus do jeito antigo, certo? Sim. Que é o carneiro. Isso. Aí vem o Akenató e muda para Atom, que é uma outra divindade. Outra divindade que aparece geralmente em forma de um disco solar, raios de sol, mãos e chaves da vida, aquele símbolo famoso do Egito Antigo. Então, ele quando começou a falar sobre essa nova religião, de um deus monoteísta chamado Atom, ele não continuou morando aqui em Tebas, ele foi e fundou outra nova capital religiosa, que fica ao norte de Luxor, mais ou menos 350 quilômetros, e chamou essa cidade Amarna. E ali ele começou a fundação dos templos dessa nova religião. O nome dele, o pai de Tutankhamon, na verdade, não era na época Akenató. Era Aminófis IV. Quer dizer que o deus Amon está satisfeito. Ele tinha um nome a ver com o deus Amon, mas quando trocou de religião e foi para a nova cidade, ele trocou de nome para Akenató, quer dizer, o deus Amon, o deus Atom está no horizonte brilhante. Ok. Por isso, Tutankhamon, como ele é filho desse faraó, que ele trocou a religião e trocou de nome, Tutankhamon, ele nasceu com o nome de Tutankhamon, com a religião do pai. Mas imagina, o pai dele também só estava ocupado na religião. Enfraqueceu o poder dele. Quando morreu o pai, Tutankhamon, ele não conseguiu resistir com o poder do deus Amon, que estava aqui em Tempas. Para ele poder continuar um faraó no trono do Egito, para evitar o conflito com os sacerdotes do deus Amon, ele trocou de nome para o deus Amon. Ele deixou de morar na cidade do pai e veio morar aqui na cidade do deus Amon. Olha que loucura, gente. Então, interessante, né? Questão política. Ele teve o nome do pai, Tutankhamon, ok, está certo, mas o sacerdote fez uma pressão tão grande quando o pai morreu que ele acabou tendo que mudar o nome. Então, talvez uma curiosidade que você não sabia. Logo ao lado do túmulo de Tutankhamon, eu encontro o túmulo de Meremptah, filho de Ramsés II. Meremptah tem aquela estela dele no Museu do Cairo que fala sobre a briga com os líbios e com os israelis. Assiste depois esse vídeo para você entender algo sobre o êxodo. Vai ser um desafio, porque esse túmulo aqui é um pouco mais complicado que os outros para visitar. Uma das coisas que mais me impressiona aqui dentro do túmulo é isso aqui, gente. Eles eram escavados até 180 metros de profundidade, de distância. Agora, tudo bem, hoje eu tenho luz elétrica, mas naquele tempo, como é que eles faziam para vir aqui, quebrar tudo e lixar e depois pintar? Algumas teorias. Uma delas que eu mais gosto, acho mais interessante, é o reflexo de espelho de cobre que eles tinham. Então eles pegavam as placas de cobre, desde lá de cima colocando o sol, ajustando e iluminando, mas mesmo assim é coisa de louco, porque eu acho que não devia refletir tão bem até lá embaixo. Outra que eles usavam um pouco de fogo com sal para que a fumaça não subisse e prejudicasse na hora que as pessoas iriam pintar. De qualquer maneira, é um desafio absurdo e incrível, gente. Incrível. Então eu estou vendo aqui as pinturas que a gente tem dentro desse túmulo. E o que diziam essas pinturas? Elas estão todas ligadas a um livro chamado Em Duat, que é um livro que fala sobre a segunda vida, um livro do além. E a segunda vida, eles tinham o cotidiano, o dia a dia dessa segunda vida. Então eu falava como eles comiam, o tipo de rio que tinha, eu já falei isso em outro vídeo, um rio de vinho, onde as pessoas tomavam vinho e não se embebedavam, as frutas não ficavam nos pés, estavam no chão, mas elas não estragavam, não apodreciam. Então o dia a dia pescava, enfim, o dia a dia na segunda vida, que era algo que o egípcio acreditava muito. O egípcio antigo, ele tinha certeza dessa segunda vida e que seria uma vida eterna. Agora, como é que eram feitas essas pinturas? Então eles primeiro tiravam todas as pedras, vinha alguém e depois dava um acabamento, e depois colocava um gesso de pedra branca aqui. E só depois vinha o chefe dos artistas que fazia os desenhos, colocava algumas linhas, e os artistas começavam a desenhar isso aqui em cima desse gesso. E posteriormente, e graças à gordura de animal, que era depois passada aqui em cima, é que nós temos hoje tudo isso aqui extremamente bem conservado. Todas as cores originais, o vermelho que tem a origem na oxidação do cobre, o azul do lápis azul, que é uma pedra que é encontrada ali no Sinai, o branco do próprio gesso dessa pedra mais calcária, e não tem preto nessa figura, porque significa que ela não foi alterada. Quando haveria uma correção, geralmente o artista vinha aqui, tomava uma bronca do chefe, e corrigia essa imagem com a cor preta, que vem da madeira queimada. Você não tem ideia como eu estou feliz de ter feito esse vídeo aqui sobre o Vale dos Reis e a história de Tutankamon, porque nas outras vezes, quando eu fiz a primeira e a segunda temporada, eu não podia gravar aqui nesse lugar, e agora, graças a Deus, você tem essas imagens. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, não se esqueça de ir lá e visitar a nossa playlist. Aproveita, siga as minhas redes sociais, e agora é hora de se inscrever aqui no canal. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho